Música Fala galera, aqui é lá da TV Itai Fortaleza Gostaria de agradecer a todos que me apareceram na minha kickbox Meu primeiro evento e, cara, agradecer a todos os treinadores, todas as equipes, todas as atletas Todos que estavam comigo, minha equipe, agradecer aos meus patrocinadores TV Itai Fortaleza, vamos lá de personal, verde digital, toma mais açaí, ppfat G3, R&A, CT Alexandre Lima, Mercado Público Muito obrigado a todos que compareceram E essa foi a primeira edição do meu kickbox Edição em Pajussara, Maracanãú, beleza? Muito obrigado a todos e é nóis, kickbox! E aí, bora! Boa, Cidão! Não fique, gente, mãe! Não fique! E aí, boa! 1, 2, 3, 5, bora! E aí, boa, Cidão! Boa! Vamos lá, Cidão! Vamos lá, Cidão, vai! Boa, Cidão! A gente compra essa perna, vai! Boa, Cidão! Boa, Cidão! Vai lá por cima, bola! Boa! Aí, Cidão! Bosta, vai! A equipe da cabeça! De novo! Boa, Cidão! Boa, Cidão! Bora, Cidão! Bora, meu老ito! É, e aí, Cidão! Boa! Isso! Isso! Boa! Isso! ... ... ... ... ... ... ... Aplausos 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 Boa, Sibord Perde o rei de cima Bora, para cima Boa Isso Agora, Sibord 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Isso Viva a esquerda Do lado A tocha do esquerdo, Sibord Bora Ei Ei Gol, vamos lá Isso De gosto Gol De Sibord Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri